Cachorrada bonita, né? Muito bem arrumados os cães. Todos eles com uma linha de dorso, aprumos, ossatura, muito pescoço, muita musculatura. Cães corretos, muito bonitos. É o sangue do Pax colocando os animais em excelência, né? Cada linha ao lado, olha que beleza. Que bonito, hein? É o sangue do Pax, né? Que belezinha, muito bem angulado. A pruma, a angulação, é o sangue do Pax, né? Trazendo cães muito arrumados, com muita musculatura. Comforte, compacto, olha a cadelaça. Tudo Pax Blood, né? Uma coisa que nos agrada, tem minhas lindas, lindas, lindas. Cubo. Tem sangue, né? É o que a gente fala, tem sangue. Sangue que o Pet Club está trabalhando aí. Traz sempre muita qualidade. Que bonitinho que estão os filhotes, hein? Lindos, 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 lindos. Nada muito homogênea. E junto com a criação dos cães e gatos, né? Nós vamos preservando a natureza, mantendo ela equilibrada, bem ao gosto do Pet Club. E aí E aí E aí